O que você quer aí? Não é pra fora, isso é pro Natal É presente de Natal Eu fui na ZDog e aproveitei E comprei Dois brinquedinhos pro Max Pra dar pra ele no Natal Porque ele vai ficar no Dog Hero Ele vai ficar com uma moça lá no Rio mesmo Que eu vou passar Natal com a minha família no Rio E ele vai ficar dia 23 e dia 24 Com uma moça E aí Eu comprei dois brinquedos Porque eu sei que ele gosta Não é pra agora É pro Natal Pra que a moça dê a ele Pra ter um enriquecimento E pra ter Uma novidade Um brinquedo novo É sempre mais interessante do que aqueles brinquedos que sempre Aproveitei que a gente tava lá no No parcão Que tem dentro dos idosos do tempo E Entrei na loja E comprei logo os brinquedinhos pra ele Levando o Max aqui no veterinário Porque como eu não vacino o Max todo ano Eu vou precisar de um Certificado de saúde E uma titulação de anticorpos vacinais Pra poder ficar no hotel com ele A gente vai ficar no Ibis Vamos Max E aí eu vou precisar De um atestado né Porque eles pedem a carteira de vacinação em dia E aí Eu não tenho Vai Max E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem tá aqui se preparando Pra tomar uma vacina de raiva Hum? A vacina tá até ali já Só que alguém precisa de fuzinheira né Porque reage né Porque reage né filho Hum? Tá nervoso? Não precisa ficar nervoso Max Max vem cá Você não quer nem entrar no laboratório? Hum? Não Max Pô Vem cá Max Acabamos de sair do Do exame Que eu ganhei uma comidinha pra ele Porque ele tava em jejum E a gente não vai pra casa Eu tô deixando ele Comer um pouquinho Foi difícil Fez um drama Precisou de duas pessoas pra segurar Esse cachorrinho Pra fazer um Pra tirar um pouquinho de sangue Bem Fim da saga É O que a gente tava fazendo esses dias foi Eu fui levar o Max pra fazer a titulação de anticorpos Porque eu Vou ficar com ele no hotel No Rio No Ibis E eles exigem comprovante de vacinação Então eu não sei se eles vão querer O comprovante da V10 V10 ou V8 Ou I da raiva Ou só o da raiva Por causa da legislação brasileira Que exige Porque a preocupação é mais com doenças que podem passar pra humanos Do que doenças que podem passar de cachorro pra cachorro Então Eu fui levar ele pra fazer a titulação de anticorpos Porque eu não quero dar a V8 de novo O exame dele comprovou O score dele tá no máximo Ele não precisa ser vacinado de novo E eu optei Apesar dele ter tomado a vacina da raiva no ano passado Eu optei por dar a vacina da raiva de novo esse ano Porque eu acho que é o que tem potencial pra dar mais problema agora No hotel Tô fazendo comida do Max que eu vou pegar lá Quando ele fica na casa de outras pessoas Eu prefiro deixar cozinhar né A comida dele E aproveitei esse tempo pra ver aqui O que que eu vou levar pra ele né Só que eu tô achando que O meu primeiro pensamento era Vou de carro Posso levar um pouco mais de coisa E agora eu tô achando que não vai caber Na bolsa Então O tapete onde ele dorme O tapete praticamente já ocupa Pensei que como a gente vai pra praia Tem que levar Uma voada né As vezes a gente vai de carro é pior do que Ele quer levar de tudo né Isso é a capa do carro Pode ficar do lado de fora A capa E o cinto de segurança Ele vai com esse peitoral Tem que levar o comedor dentro Dois brinquedinhos Vê de que ele gosta Vê de Eu vou pegar os que eu comprei Pra ele ganhar as brinquedas aí Eu comprei Dois brinquedos pra ele Pra menina do Dog Hero Você não leva fora Não leva fora É só pra depois Pra menina do Dog Hero Dá pra ele É assim Pra ele se distrair lá Porque ele gosta demais Dá pra ver que ele gosta demais Não é pra agora É pra depois tá bom Você vai ganhar no Natal A moça do Dog Hero A moça do Dog Hero vai te dar Pra você ficar bem distraído na casa dela Tá bom? Pra você se divertir bastante Com seus brinquedos novos Né? E o peitoral dele Que é o velho Que quando a gente vai pra praia Cachoeira ou qualquer coisa assim A gente usa o velho E vai com o ovo É isso Até que cubo tem Ficou bom E agora eu vou lá voltar Pra terminar de fazer A comida dele E Ai que você tá linda Que ele se põe no zona né? Quer dizer Fica de olho pra ver se eu tô fazendo tudo certo A comida dele tá pronta Eu vou torcenar Colocar nas potinhas Ali Ele tá com gastrite né? Então ele Tá comendo uma dieta de Baixo resíduo Então é só a carninha Com os legumes mesmo Os leguminhos estão aqui Eu já processei E agora é só montar Já peguei aqui o carro Agora eu tô indo já Buscar o Max Cortar esse cachorro dentro do carro Pra partir por essa viagem aí Porque Já me atrasei hoje Mais tarde do que eu queria Mas mesmo né? Tem que ter paciência Não tem jeito A gente já tá na estrada Não tem um tempinho Parei um pouco O Max fazer Um xixi Caminhar Esticar as pernas né? Ficar no carro também Não é fácil Começa Com esse gasolina lotado Uma fila danada Pra descer Enfim A gente tem que avastecir Não pode ir sem gasolina E mãe que só? Fica boladão Fica Chateado? Max Maxi Aqui o que eu tenho Ó Você quer? Eu quero mãe Eu quero Um petisquinho Acabou Acabou de acordar Ontem realmente Fui muito cansativo O Max obviamente Acho que é um gato né? Ele foi gato numa vida passada Digamos que a gente tem vista pro mar Digamos que a gente tem vista pro mar O hotel aqui na frente é um Mercury Passa por ali e vem pra cá Pra onde a gente tá Que é o Ibis Ontem a gente chegou muito tarde e eu tava muito cansada Nossa foi uma viagem muito difícil Fiz A barra da Tijuca Bonita né? Ali é o canal Que eu esqueci o nome E aqui é a praia do Pepe Tava chovendo até ainda agora Mas agora tá bem melhor Vamos já já descer pra dar um pulinho na praia Você vai nem chegar perto da água né filho? Nem molhar as patinhas A beiradinha das patinhas Hein? Vem mais visão Que lanta Que lanta Corre Max Vai pegar você Olha o gatinho Olha o gatinho Tem muito gato Não sei se eles estão soltos Se são gatos comunitários Mas aqui nesse pedaço a gente tá no pia Nessa área toda aqui tem muito gato Muito O que é que é que é Max? Fala, já fomos à praia Já fomos no Parcão do Barra Shop Aí Agora estamos aqui no trânsito Indo em direção A moça do Dog Hero, né Max? Você vai ficar bonzinho, filho Na casa da moça? Em quatro Você vai ficar bonzinho Na casa da moça? Max? Amanhã a mãe pega você de volta, tá bom? Olha, realmente a gente sofre mais do que Esses cachorros, viu gente? Ele foi embora com o rapaz A moça conversando comigo, a Ana Ele foi embora com o rapaz Nem olhou, nem deu tchau Nem nada disso É bom também não dar tchau, né? Principalmente o cachorro com essa ideia de separação Mas eu fiquei impressionada Graças a Deus Acho que vai dar tudo certo Eu tô com preguiça, hein, Anel? Não quero levantar, não? Vamos levantar Olha que dia bonito Tô lá fora Viu? Viu seu telefone, viu? O telefone não quer falar Tá um dia bonito Tô lá fora Vamos na praia? Não? Não? Não, sei lá, né Maxi! Estou sentada aqui em cima da minha mão Então a gente faz uma hora aqui Ainda fica com a minha perra de cala Estou estourada bem O que está acontecendo, Mário? Temos de um pé do filho, é? Olha as orelhas do Max Você não vai me ajudar a arrumar mal não? Aí Max Você está dormindo? Você é um fogado, é fogado Eu tenho que arrumar mal sozinha Quem vai arrumar suas coisas? Cadê seus brinquedos todos? Olha, tem um aqui Você não vai aguardar não? Enfim Meu Deus Eu vou fazer tudo sozinha Ficou fogada Ficou fogando até uma cama para ele Ficou fogando Você quer mais um petisquinho? Não está fácil essa viagem né meu filho Na ida foi difícil Agora na volta foi difícil também Aqui a gente pegou granizo Tepestades do caramba Tepestades do caramba Cada pedra de gelo Nossa senhora Sim Max Já passamos né filho Mas Max Está fêmea forte Nem enjoou Graças a Deus Babou um pouquinho só na serra Apetite? Temos Não é Max? Temos sim Apetite Você é lindo Sabia? O que você tem com esse fuço para a areia que você quer? Mais um petisquinho? Oh meu Deus mamãe Que delícia Chegamos de viagem ontem Foi bem Deu tudo certo A viagem em si A estrada e ida e volta foi bem difícil Na ida a gente pegou muito trânsito Na volta a gente pegou uma tempestade muito forte Era muito vento e Granizo Era cada pedra de gelo Mas o Max não enjoou nenhum nem outro Não voltou Não teve nada Desses problemas assim na viagem Foi bem tranquilo realmente Nesse ponto Foi tudo bem Foi tudo bem também com o Dog Hero Ela falou que ele se comportou muito bem Só teve um momento em que ele ficou um pouco mais ansioso E aí ela deu o Kong E ele relaxou E eles foram passear e tal E ficou tudo bem o resto do tempo É A gente ficou no Ibis Do dia 23 pro dia 24 E do dia... É isso mesmo Dia 23 pro dia 24 E do dia 25 até o dia 27 Que foi segunda-feira que foi o dia que a gente voltou E eu indico assim A Praia do Pepe fica um pouco cheia Bem O hotel é diferente pra praia e de manhã cedo É muito agradável O único problema que a gente teve foi que o Maxi come lixo né Ele não pôde ficar na praia solto como eu planejava o tempo todo Porque ele ficou roubando comida na praia Bem do Maxi né Mas tirando isso Foi tudo bem É... A gente conheceu o Parcão do Barra Shop E eu filmei O que deu Não sei muito bem ainda fazer isso não Mas a gente vai aprendendo né Eu sei que valeu a pena Valeu a pena a viagem, valeu a pena levar ele comigo Realmente eu fiquei bem mais tranquila Valeu a pena ficar no Ibis Ele foi muito bem recebido E... Valeu a pena de certa forma ter tirado Ou ter levado ele Pra tomar assim né Da raiva Porque... Foi a única... Foi o único comprovante que eles pedem Então valeu bastante a pena Foi... Foi bem boa a viagem E... Agora eu já sei né Que dá pra ficar no Ibis Dá pra ficar em hotel e... Bora planejar a próxima Tchau 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 Tchau